Eu recebi mais uma perguntinha aqui, ejaculação anal pode engravidar? Bom, não existe comunicação ali entre o ânus e o canal vaginal, tá bom? Não existe essa possibilidade de gravidez, mas lembrando que se escorrer esse líquido seminal até o canal vaginal, aí muda a história, possa ser que venha a ter ali uma chance de gravidez. Se esse líquido escorrer até o canal vaginal, há chance de gravidez. Lembrando que o óvulo, ele precisa apenas de um único espermatozoide para fecundar. Então, tome muito cuidado. A grande pergunta desse vídeo, há chance de gravidez sem penetração? É muito raro, é pequeno aí essa chance de gravidez, mas você não pode descartar também esses cuidados. Eu espero que tenha te ajudado aqui com esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, eu conto aqui embaixo, lembre de deixar para mim aqui o seu like lindo, o seu like gentil. Deixe aqui embaixo nos comentários uma dúvida que você possa ter ainda acerca desse tema, desse conteúdo, tá bom? Vou deixar aqui do lado mais sugestões de vídeos que também você precisa assistir. Um grande beijo no seu coração e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!